Olha só, você que espera aí que quando a gente fala em um centro de lazer, o que você imagina, né? Que no mínimo o espaço ali seja usado e adequado para a diversão da criançada, dos adultos. Isso é o que a gente espera, mas nem sempre essa é uma realidade que a gente encontra não. Olha só essa reportagem sobre Arassatuba. O que era para ser um local de descanso, repouso e entretenimento para a comunidade é um espaço abandonado. O centro de lazer João Miranda de Souza, que abriga a Lagoa do Miguelão, é uma importante área verde no bairro Amizade, em Arassatuba. O lugar recebeu mais de meio milhão de reais em investimentos nos últimos 10 anos, mas nem parece. Esses 600 mil para cá já, eu não sei onde eles colocaram, porque está bem abandonado aqui, viu? Faz 10 anos que eu moro aqui na frente da lagoa, eu nunca vi nada, não fez nada, só está desmanchando. O Mato Alto invadiu o parquinho. Brincar aqui só com supervisão de um adulto. Tem que estar bem próximo, né? Porque como vocês veem aí, os brinquedos estão todos quebrados. E uma vacilação que você dá ali, uma criança caída de cima, se machuca. Não dá para trazer as crianças, por causa dos matos, se pode pisar uma criança, pode pisar, ter uma cobra, um bicho, machucar a criança, não dá. Aí fica difícil, porque aqui em Arassatuba tem poucos lugares para levar a criança para brincar. E um lugar bonito desse, um espaço bom, a prefeitura deixa abandonado desse jeito, aí fica difícil. Até jogar bola fica difícil por causa do Mato Alto. E quando chove... Água abandonada ao alto do capim? Vou até trazer uma vaca aí. A situação fica ainda pior quando paramos para analisar um pouco de área construída que existe aqui no parque. Aqui, as janelas estão danificadas com os vidros quebrados. Até a parede está destruída. E onde era para funcionar um banheiro, acabou virando abrigo de bandidos. Pessoa desocupada, que não tem o que fazer, vem aqui, porque aqui não tem uma segurança, não tem nada que possa estar protegendo esse patrimônio público, no caso. Os quiosques, que serviam como área de abrigo do sol e da chuva, estão destelhados. Os campos de bótea também estão assim, completamente abandonados. Não tem quem cuida e... Temos abandonado, ninguém joga. A situação das pistas usadas para caminhada também é precária. Para andar aqui, é preciso desviar do lixo e do mato, que também invadiu a pista. É ruim, porque a gente faz aqui, é onde a gente faz a caminhada da gente, uma hora de lazer e tudo, e vendo essa sujeira e tudo. O pessoal já prefere andar por fora do que aqui dentro, porque não tem condições. E até na calçada do lado de fora do parque não faltam problemas, reclamações também não. Não dá para caminhar lá dentro. Por quê? Está muito cheio de mato, está descuidado tudo. Precisa de uma solução, porque eles começaram, arrumaram o pessoal caminhar e de repente abandonou. Aqui vivia lotado de gente, agora não tem mais ninguém. Complicado. Complicadíssimo, eu diria, ainda mais para Arassatuba, que não tem outras opções aí de lazer. Então, espaço como esse, que deveria receber investimento, deveria receber cuidado por parte do poder público, está aí, completamente abandonado. Vamos atrás de respostas. Olha só, gente, Secretaria de Obras e Serviços Públicos falou o seguinte, que a limpeza foi feita recentemente aí no local. Já a Secretaria de Planejamento Urbano falou que tem um projeto que está sendo realizado para melhorar o espaço que nós mostramos aí na reportagem. Falou que será construído um campo de futebol, além disso vai ser montada uma quadra de areia e mais alguns quiosques. Projeto, segundo a Prefeitura, também inclui reforma dos banheiros, mas nenhum prazo foi dado para isso.